A ansiedade e a depressão são quadros diferentes, mas que frequentemente estão associados, caminham juntos. Nós temos uma pesquisa recente agora do Hospital Albert Einstein, em que foram avaliados cerca de 33 mil pessoas, entre funcionários, colaboradores e pacientes, pós pandemia. E a gente viu que 23% das pessoas apresentavam ansiedade e 22%, cerca de, apresentavam depressão. Então, a gente pode sentir por essa pesquisa que as coisas andam ao mesmo tempo. E a pergunta é, por que que essa ansiedade e essa depressão apareceram nessa escala? Hoje a gente sabe que o Brasil é um dos países líderes em ansiedade no mundo. E isso piorou muito, e piorou muito com a pandemia. A pandemia, estamos cerca de dois anos e meio e tal, surgiu, de repente, com uma coisa desconhecida, um vírus desconhecido, colocando medo em todo o mundo, transformando o mundo inteiro. Isso foi gerando uma ansiedade, uma inquietude. E agora, como é que vai ser? Existia uma pergunta, na época, e quando tudo isso passar, como é que vai ser? Isso gera uma ansiedade, uma sensação de desconforto, inquietude, o que que eu vou fazer? O futuro sempre foi, para todos os seres humanos, independente de pandemia, o futuro sempre é incerto. O que vai acontecer amanhã? Tanto do ponto de vista físico, espiritual, emocional, as pessoas sempre se preocupam com amanhã. O passado já foi, o presente é agora, eu estou vivendo, mas e amanhã? O que vai acontecer? Toda essa situação de incerteza gerou isso, essa ansiedade. Como é que eu vou ficar, como é que vai ser, como é que eu vou sobreviver? Primeira coisa que eu gostaria de salientar é que nós não podemos tudo. Nós precisamos de ajuda. Então, nós precisamos de um psicólogo, nós precisamos de um médico, de um médico especialista, de um psiquiatra, para nos ajudar a vencer essa situação. Algumas coisas poderiam ser citadas. Por exemplo, nesse convívio diário de toda a família, a gente aprender a se respeitar. Eu vou me cuidar, porque eu sou a pessoa mais importante do mundo. Se eu me cuidar, eu vou poder cuidar dos outros, se não, não. Então, eu vou me cuidar, vou me respeitar, vou ter o meu horário de trabalho, vou ter o meu horário de lazer, vou ter o meu horário de refeição. Então, estabelecer limites para si mesmo. O que eu posso fazer, como eu vou fazer. Atividade física é muito importante nessa hora, e nem que seja uma caminhada. Então, nós falamos em se respeitar. Eu não posso tudo, eu vou precisar de ajuda. E sem preconceito, sabe? Quando você vai procurar um psicólogo, você está procurando um técnico, você está procurando uma pessoa que não tem uma ligação afetiva com você, e que vai te orientar, vai te ouvir, e vai dar a opinião dela do ponto de vista profissional. Procurar um psiquiatra, eventualmente, ele vai te passar uma medicação. Nós sabemos o preconceito que existe contra isso. Ah, é remédio de taja preta, é remédio que vicia, é remédio que cria dependência, que altera a memória. Não é nada disso. O profissional vai saber qual o melhor remédio e qual a dosagem e o tempo que você vai utilizar. Assim como qualquer outra medicação para qualquer outro problema de saúde. Então, não tenha medo. Lembre-se sempre o seguinte, eu não posso tudo. Gostaria de, mas não dá. Nem eu e nem ninguém. Nós precisamos de ajuda para tudo, em todo instante. E aí Obrigado.